E chegou o grande dia da estreia do Nacional de Rolândia na Série D do Campeonato Brasileiro Não tem público, mas a galera improvisou ali Um camarote do lado de fora Do estádio Erick Jorge em Rolândia Vale tudo, né? Aí a entrada do Nacional de Rolândia E aí a ferroviária de Araraquara Aí o pessoal do caminhão, da carroceria do caminhão É proibido o público, mas eles deram o jeito E aí, homenagem póstuma a José Danilson Presidente de honra do Nacional de Rolândia Que foi brutalmente assassinado na última quinta-feira Vai autorizar o árbitro E aí está valendo no Erick Jorge Bola rolando para a Nacional Ferroviária Série D Lucas Mendes Na passagem, Branquinho Linha de fundo, cruzamento Passa Bezenga Olha o toque Olha o toque Opa! Pediram ali um toque do Eleonai Segue o lance E tem o VAR Vamos conferir Nessa jogada aí, ó Chegaram um toque Do Eleonai Valendo Tirou Olha só o Cadinho Pro Piauí Foi travado na hora exata Pelo Arthur Aí tirou ali o Thomas A bola subiu JP Vai pintar o gol Eleonai Linha de fundo Que lance Da bola levantada Opa! Pediu ali um toque Do Igor De novo Está valendo tudo isso E tem VAR novamente, ó Aí no lance do Igor Pediram ali um toque Na sequência ali em cima do Mezenga Pediram outro pênalti De novo Vera pela esquerda Cruzamento O toque do Mezenga Deu certo ainda Dudu Vai bater Já não vale mais nada Já marcava ali Impedimento do Tiago Marques Nesse lance aí, ó O lance do Dudu Na bola prensada O Tiago Marques Já estava impedido Concluiu pro gol Mas o lance já estava parado O lance já estava parado Tony Tony Bola levantada Passa Bruno Mezenga Olha o Tony novamente Aí vai dar sobra Caiu Pediu novamente Pênalti ali O Tiago Marques E de novo Vamos lá Para tirar a dúvida E quem tira a dúvida É você E aí? Aí a falta João Vitor Levantamento JP Passa da bola Aí a galera Do camarote Na árvore, né? Na copa da árvore Vale tudo hoje aqui No Eric Jorge E a Rolândia Rolândia Esquenteio ferroviária Bola levantada Tirou ali no primeiro pau A bola levantada Vai sobrar Com o perigo A chegada ali Do branquinho Lucas Mendes Dezenga Dezenga de primeira Deu certo ainda Olha só o perigo Vai pintar o gol Tiago Marques Levou para lá Para cá Vai pintar no golaço Gol Branquinho Um lance espetacular Do Tiago Marques Chamou o zagueiro Para dança Para lá Para cá E aí cruzou De bandeja Para branquinho Abrir o placar Para ferroviária De Araraquara Mais um a zero E que baile ali Para cima Do Luiz Caetano Ela saiu o lançamento Para o JP Olha o perigo Saiu Saulo Para fora Para fora Que lance do JP Escanteio Chegando aí Lucas Mendes Lá no segundo pau Tony Olha só Perigo no giro Tiago Marques Gustavo para a cobrança Perna direita Saulo Vai dar rebote Tomas Opa Perde um toque de mão E tem o VAR E vai novamente Olha aí O toque ali No braço Aí é só escanteio Gustavo Opa Doque de novo Gol Gol Mas tinha ali no lance anterior No toque Reclamou ali o Rafael Vamos ver Esse lance anterior Olha aí Reclama ali o toque Do Dudu O cabeceio ali Na sequência O impedimento Mas teve o toque antes Chegando a ferroviária Lucas Mendes Tocou no meio Não Do Carandina Olha só Branquinho Já tocou na mão Marcava ali o bandeira Um toque no braço Do branquinho Vamos ver Olha Aí no giro Tocou ali no braço Ajeitou Aí já não valia mais nada Parado o lance Tony Chegou ali o Nair na travada Gustavo Bateu Saulo Arthur Bola levantada Bruno Mezenga Ficou pedido Pênalti Alegando que foi empurrado E Tomivar Vamos conferir Olha aí Olha Uma valorizada ali O Bruno Mezenga E aí cartão amarelo Para o Dado Cavalcante Thomas Gustavo Gustavo Bateu Largou o goleiro Chegou Daí o som Era o Piauí Gustavo Levantamento JP A direita Do Saulo Quase Quase E o torcedor Continua Solitário Fernando Carandina Levantamento Branquinho Ponta de dedo Do Zé Carlos Que lance Aí apito o árbitro Final do primeiro tempo 1x0 Ferroviária E aí a bola Rolando Para o segundo tempo João Vitor Colocou para o JP Para trás Tirou ali a zaga Voltou No bate e rebate Igor Tem condição O JP Bateu É gol Gol JP O João Pedro Saiu jogando Errado Setor defensivo Da Ferroviária Olha aí Igor E tinha condição Invadiu a área E bateu De esquerda Não deu para o Saulo Tudo igual Um a um A festa Ele vai agradecer ali O Igor Pelo passe Açucarado Tudo igual Um a um A cobrança de falta Com Gustavo Gustavo Perna direita Saulo Que lance Thomas Olha que bola Para o Piauí Caiu Pé de pênalti Novamente O Nacional de Rolândia E vai ter VAR Para tirar a dúvida Nesse lance Olha só No detalhe Embaixo Não marcou nada A arbitragem É entrando Keno No Nacional de Rolândia Tony Rebotamento João Vitor Opa Penalidade Máxima João Vitor E o VAR Mostra para você O Lucas Mendes Ergueu o pé demais Aí pênalti Para a Ferroviária Tony na cobrança Gol Tony Goleiro Zé Carlos Para um canto Bola para o outro Cobrou contra Tranquilidade O camisa 10 Tony 2 a 1 Ferroviária Aí chegando o Luiz Caetano Perdeu Vai dar contra-ataque Olha o Bruno Mezenga Bateu de fora Da área Gol Bruno Mezenga Bruno Mezenga Perdeu Luiz Caetano Rápido Bruno Mezenga O chute No cantinho No limite 3 a 1 Ferroviária E aí o tiozinho No seu camarote De luxo Ali embaixo Pessoal Da galera No caminhão Aí Gustavo Para a cobrança Gustavo Pé na direita No cantinho Defende Saulo Dudu Ferroviário Chegando Cruzou Thiago Marques Passa da bola Gustavo Gustavo Deu rebote Gustavo No canto Saulo E aí vai entrar E o Pastor Ex-Londrina Que o torcedor Londrinense Conhece muito bem Deixou o Londrina Era titular Na Série B Thiago Thiago Marques Tocou Para o Pastor Bateu Para fora Que perigo Primeira jogada Era o Pastor João Vitor João Vitor Saulo Olha o Pastor Novamente É habilidoso Chuta forte Pastor Bateu Na trave Igor Ih Rapaz Já tem cartão Amarelo Igor Vai ser expulso Está expulso Aí Expulso Zagueiro Igor Finalzinho de jogo É falta Para a Ferroviária Anderson Salles Que golaço Gol Um golaço De Anderson Salles Cobrando falta Na furguilha Do Zé Carlos Fecha o placar A Ferroviária 4 a 1 Esse sofreu a falta O Dudu E aí Apinto Árbitro Termina o jogo Nacional de Rolândia 1 Ferroviária de Araraquara 4 Campeonato Brasileiro Da Série D